Discutir os avanços e os desafios na elaboração de leis que garantam o pleno desenvolvimento das crianças. Este é o objetivo de um seminário realizado em Brasília. Os debates são sobre o marco legal da primeira infância. A lei sancionada há três meses estabelece um conjunto de ações para fortalecer os vínculos afetivos e garantir o desenvolvimento integral nos primeiros anos das crianças. A ideia é garantir a proteção e o desenvolvimento das crianças no início da vida, entre o nascimento e os seis anos de idade. As políticas públicas têm que agir de forma, a lei manda, que elas ajam de forma articulada, multidisciplinar, não seja só saúde ou só educação, que tem que atuar de forma conjunta. Tudo se organiza nos primeiros dois anos de vida, dois, três anos de vida. Então, quando a gente descobre isso baseado em evidências científicas, a gente tem a obrigação de criar políticas públicas para isso. O ministro esteve em Boa Vista, Roraima, para visitar o projeto Família que Acolhe. A iniciativa é desenvolvida desde 2013 e integra todos os serviços básicos para mães e filhos. Nós recolhemos muitas experiências interessantes e vamos usar os programas que nós queremos colocar hoje, agora em nível nacional. As ações do governo para a primeira infância também terão recursos do Ministério da Saúde. O ministro Ricardo Barros participou do seminário. É a lei mais moderna do mundo, numa ação integrada de vários esforços para garantir a formação da criança na sua primeira infância, o que é fundamental para a sua capacidade de aprendizado e para as habilidades que terá no futuro.